Música Ailone Alves Meus amigos da web, um grande abraço Mais um vídeo aqui do canal Ailone Sérgio O canal de entretenimento do Youtube e da internet O tema desse vídeo hoje é o seguinte Eu vou fazer a segunda parte daquele vídeo Gírias de Goiás Sotaque Goiano Tá certo? É a segunda parte desse vídeo Mas antes porém é o seguinte Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do Youtube Então inscreva-se e clique no sininho Clique em receber todas as notificações Porque todas as semanas eu tenho produzido novos vídeos E assim também quando eu estiver ao vivo em uma live O Youtube vai te avisar Um recadinho bem rápido aqui Você que é um pequeno Youtuber Eu também sou um canal pequeno Nesta plataforma de vídeos Vou te contar uma história bem rápido Depois que eu melhorei a edição de vídeo desse canal Eu pulei de 1 mil inscritos para 11 mil inscritos E foi bem rápido Então você melhorando a edição de vídeo do seu canal Você vai ganhar mais views Mais inscritos No primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo Eu vou deixar o link De um curso de edição de vídeo profissional Adquira já o seu E vamos crescer juntos Nesta plataforma Então é o seguinte Eu quero fazer a segunda parte Do vídeo Falando das gírias De Goiás Do sotaque goiano Tá certo? E se você é um goiano de pé rachado Eu sou um goiano de pé rachado Eu tenho certeza Que você vai se identificar Com esse vídeo Se você não viu O primeiro vídeo É muito importante Você assistir o primeiro vídeo Para você poder entender Todo o contexto Tá certo? Para você que não viu Na tela final desse vídeo Eu vou deixar o primeiro vídeo Que é um vídeo um pouco mais longo E esse aqui vai ser um vídeo Um pouco mais curto Sem mais delongas Vamos começar a falar então Das gírias goianas Eu quero falar do Buzu Aqui em Goiás Buzu Quer dizer Ônibus Coletivo Ônibus do transporte De passageiros Então o goiano fala assim Eu vou pegar o buzu Quer dizer que ele vai pegar o ônibus E talvez ele fala No aumentativo Eu vou pegar o buzão Que quer dizer O buzu No aumentativo Que é buzão Ou seja Um ônibus Vai pegar um ônibus grande Para poder ir Ao trabalho A segunda gíria Que eu quero falar aqui É bom Você procura para o goiano O goiano como é que você está Ele fala assim Eu estou bom O goiano não fala Eu estou bom Ele fala assim Eu estou bom Ele sabe falar Eu estou bom Mas fala assim Eu estou bom Paia O que que é paia Aqui em Goiás Por exemplo O camarada foi numa festa lá Aí você procura para ele Fala assim Goiano como é que foi a festa Que você foi ontem Ele falou assim Aquela festa foi paia demais Quer dizer o que Quer dizer que a festa foi muito ruim Sem graça Então paia aqui Quer dizer uma coisa Sem graça Uma coisa ruim É Veiaco O que que é veiaco Aqui em Goiás Veiaco é tipo assim Ficar esperto É O camarada fala assim Zé fica veiaco Você está olhando demais Na mulher do João Então fica veiaco Que quer dizer A mesma coisa De ficar esperto É Toda vida O cara que chega É De outro estado Aqui em Goiás Por exemplo Chega de São Paulo Rio de Janeiro É Paraná Ele chega aqui E fala assim Goiano como é que eu faço Para chegar em tal lugar O goiano fala assim Pega essa rua Toda vida É Pegar essa rua Toda vida Não quer dizer Que o cara vai ficar A vida inteira Andando naquela rua Porque geralmente Quando o goiano fala isso É porque a rua É uma rua pequena Que ela logo tem um final Então por isso que ele fala Você pega essa rua Toda vida E depois você quebra Para a direita É Eu quero falar agora Também do Queijinho O que que é queijinho Aqui O camarada de fora Também procura Para o goiano Goiano Como é que eu faço Para chegar ali No centro Comunitário E aí O goiano fala assim Você vai pegar Essa rua aqui Toda vida No final dela Você tem um queijinho Aí você pega o queijinho Quebra para a esquerda Ou quebra para a direita O que que é esse tal De queijinho O queijinho aqui Nada mais Nada é do que Rotatória Então o goiano Está mandando o cara Pegar a rua direto Chegar na rotatória Ele vira para a esquerda Ou vira para a direita É Bora Bora que é o seguinte Quando você vai fazer Alguma coisa aqui Ou como o goiano É preguiçoso Fica com preguiça De falar todas as palavras Fala assim É O goiano Vamos lá em tal lugar Em vez dele falar assim Vamos embora Ele fala assim Bora Bora É muito usado aqui O bora É Posar Eu vou falar Dessa gíria aqui Posar O que que é posar Aqui em Goiás Por exemplo Você fala assim Ah Eu vou posar Lá na casa da minha mãe Eu vou posar Na casa do meu pai Vou posar Na casa da minha irmã Quer dizer que ele vai dormir fora Posar aqui Significa Dormir fora Então é uma gíria Muito interessante Eu quero falar um pouco Do sotaque Goiano O goiano puxa muito R Por exemplo Portão Porteiro Portaria Então puxa muito R E o goiano também Ele fica com preguiça De falar A palavra inteira E ele costuma A maioria das vezes Cortar um pedaço Da palavra Por exemplo Você Ele fala Você Porque ele fica com preguiça Ele sabe falar você Mas ele tem preguiça Falou você Você foi lá Na escola Onde O goiano Corta muitas palavras Por exemplo O que é Corguim Corguim É córrego Córrego Pode ser Um lago Um pequeno rio Então o goiano Ele fala Corguim Eu vou até usar Uma frase aqui Para você ver Como é que o goiano Gosta de cortar As palavras E aí ele fala Assim Fala assim Celino Aí você pulou Corguim Então É O celino Como o goiano Gosta de cortar As palavras O camarada Chama Juscelino Juscelino Ele fala Celino Você pulou Corguim Que ele quer dizer O seguinte Que o celino Fez uma coisa Errada Que não podia Fazer Pular o corguim Aí quando o cara Faz uma coisa Muito errada Aqui ele fala Assim Celino Você pulou Corguim De ré Quer dizer Que a pessoa Fez uma coisa Muito errada Aqui É Então É Você que é Aqui de Goiás Ou está morando Em outro estado Eu tenho certeza Que vendo esse vídeo Aqui você vai Identificar Com o sotaque Goiano O goiano Quem nasce Em Goiás Quem bebe Essa água De Goiás Aqui Pode ir Para qualquer lugar Do mundo Mas sempre Vai ser Goiano E vai ser Um goiano E do pé Rachado Então Eu quero te pedir O seguinte Para você Que vai ver Esse vídeo Se você É aqui De Goiás Ou se você É de outro estado E mora em Goiás Há muitos anos Eu quero te pedir Para você deixar O seu comentário Abaixo desse vídeo Dizendo É que sobre As gírias Goianas Sobre o sotaque Goiano Se eu esqueci De falar Alguma palavra Alguma gíria Goiana Você pode deixar Também Nos comentários Aqui abaixo Então Você meu amigo Que é goiano Que é Aqui do estado De Goiás E Você que talvez Esteja em outro estado De repente São Paulo Rio de Janeiro Bahia E Sente saudade Aqui do estado De Goiás E vai ver Esse vídeo Você Poderia deixar O seu comentário Abaixo dele Falando Sobre as suas Experiências Aqui no estado De Goiás Então É o seguinte Você meu amigo Minha amiga Que tem um canal Pequeno Gal meu E quer melhorar A performance Do seu canal Então Faça o curso De edição De vídeo No primeiro comentário Fixado Abaixo desse vídeo Eu vou deixar O link É Do curso De edição De vídeo Profissional Depois que eu Fiz esse curso Eu melhorei A edição De vídeo Eu ganhei mais views E mais inscritos No primeiro comentário Fixado Abaixo desse vídeo Se você gostou Deixe o seu like Positivo Comente Compartilhe Espalhe esse vídeo Pelas redes sociais E inscreva-se Aqui no meu canal Do YouTube E inscreva-se Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri